A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Na tarde da quarta-feira, 3 de maio, alunos da UERGS de Tapes realizaram a medição de um espaço na Praça Central para a instalação de plantas medicinais. O projeto, com o apoio da Prefeitura, tem como objetivo didático incentivar a população tapense, principalmente os alunos das escolas do município, a conhecer ainda mais sobre a arborização urbana e paisagismo. A UERGS tem um projeto de extensão, onde a gente está discutindo de uma maneira comunitária, é uma ação participativa, que a gente vai discutir a arborização urbana de Tapes e o paisagismo. Então, aqui na praça, eles ofereceram para a UERGS adotar um espaço. Então, foi discutido entre os alunos uma forma e decidido que a gente vai colocar nove plantas medicinais, que cada uma é de um sistema orgânico. E é um laboratório ao ar livre, didático para nossos alunos, trabalhar um pouco a questão do paisagismo. Hoje se sabe que as paisagens, as áreas verdes, têm muito a ver com a saúde física e mental das pessoas. Então, é contribuindo assim que a UERGS contribui com a cidade. Legenda Adriana Zanotto